Sou Dina Lins, estamos aqui no Espaço Origem, na Casa Cor 2018. A Casa Cor tem como tema esse ano a Casa Viva e por isso eu resolvi trazer como tema a Amazônia e os índios do Xingu para dentro do espaço. O meu espaço é uma sala de estar integrada com varanda. Eu queria que a pessoa que entrasse aqui no espaço, ele se sentisse abraçado com a natureza. Eu procurei atingir todos os sentidos, alguns elementos pessoais para que a gente tivesse uma identidade do ambiente. Os elementos que as pessoas acabavam se lembrando que era objeto de decoração. Eu tenho isso, minha avó tinha isso. E essa sensação de querer estar no ambiente foi muito bem traduzido. Por isso o nome Espaço Origem, não só porque a gente trouxe os índios, mas porque tratava-se um pouco das nossas origens. O que é que a gente tem em nosso que aqui a gente identifica dentro do espaço. Porque o seu conhecimento tem na vista de todas as coisas. E a gente tem que chegar à base de todos os regimes e nem ter. E é que a gente tem que ir à base de todos os regimes. E aí, você tem que iria a base. Eu vou levar um um pouco a Weiss. E aí, você tem que iria a base.